Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como colocar o seu texto na vertical utilizando o Microsoft Word. A minha versão é 2019, mas se aplica às demais. Bom, você vai clicar aqui em inserir e vai clicar aqui em caixa de texto. Aí você escolhe aqui caixa de texto simples. Para utilizar essa opção de inverter, você tem que digitar o texto dentro da caixa de texto. Pronto. Com isso, você vem aqui agora em contorno da forma e retira o contorno, tá vendo? Para não ficar aquele quadrado preto em volta. Agora você pode clicar aqui nesse cantinho, tá vendo? E girar 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, inverter verticalmente. Aí você escolhe a opção, tá vendo? Ou pegar aqui essa setinha também e girar. Feito isso, agora você pode pegar aqui entre as duas bolinhas, tá vendo? E colocar onde você quiser na sua página. Observe que é bem simples. Ou você gira aqui, ó, por essa setinha. Ou você vem nesse canto aqui, ó, e escolhe a opção, tá vendo? Girar 90 para a direita, 90 para a esquerda. Bem tranquilo. Para movimentar, seleciona entre as duas bolinhas e arrasta para onde quiser. Então assim, é útil para algumas pessoas. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.